que é para o pessoal sair do Twitter vem para cá, né é, o pessoal sai do Twitter, vem para cá você está assistindo no Twitter, está até agora assistindo no Twitter, não está aqui com a gente, não está passando nenhuma mensagem aqui para a gente no chat por favor, então se você não vai fazer um pix, então sai do Twitter vem para o YouTube, acompanha esses últimos momentos por quê? eu não vou falar que estão perguntando que eu vou voltar para o Brasil por um partido de esquerda foi aquilo que a gente falou o que está acontecendo o Centrão ele me vê como uma ameaça e eles estão tem alguma penetração trouxeram para dentro alguns influenciadores e ficou espalhando mentira e terror pelo amor de Deus não vou apoiar o Moro não vou apoiar o Moro não vou voltar pelo papo de maluco que eu vou virar petista agora você está louco não faz sentido acho que as pessoas esquecem que você tem valores as pessoas esquecem que você tem valores você nunca perdeu valores ele falou aqui mas ele falou que ele pode ir para a direita, para a esquerda, para a frente ou para trás eu não sei se eu vou para a direita, para a esquerda, para a frente ou para trás ele falou que vai para trás então ele vai dar ré então ele é homossexual porque ele dá ré para, para, para para, pelo amor de Deus não creio não creio é de sério aqui olha, a Thaís está falando o seguinte antes de você voltar para o Brasil vem passear aqui em Londres junto com o Arthur os brasileiros que vivem aqui adoram vocês eu gosto muito de Londres sabe que eu trabalhei em Londres? eu vou sentar aqui vou sentar aqui tá, pode sentar fique tranquilo fique à vontade está na sala vai na sala com a gente eu era responsável pela broker dealer ela ficava em One Corn Hill agora eu não lembro o endereço certinho mas ficava na City Londrina eu ia com alguma frequência para alguma frequência eu era o responsável tinha time lá eu ia regularmente para Londres fui muitos anos adoro a cidade uma cidade maravilhosa o que ela tem mudou muito agora lá eu não vou há alguns anos já já tem uns bons 10 anos que eu não vou lá será que é tudo isso? uns 10 anos que eu não vou lá ou 9 faz algum tempo então pode ter mudado muito mas o que eu me lembro de Londres durante muitos anos eu ia com frequência porque ela adora a cidade cidade maravilhosa eu não gosto de todas as cidades tem umas cidades que eu não gosto não olha só o pessoal fica falando a mesma história que o Rogério Lira continua falando ah para apoiar o Moro seria o fim do mundo aí eu não acredito em mais nada gente é um papo de maluco você apoiaria ele se ele caso saísse vamos lá vamos esclarecer esse povo que está desesperado tá bom então vamos lá ah meu Deus você vai apoiar o Moro? não não vou apoiar o Moro ah mas você odeia o Moro? não odeio o Moro então vai apoiar ele? não vou apoiar ele você não considera a pior pessoa do mundo? não eu não considero a pior pessoa do mundo eu consigo te elencar de rapidamente pelo menos 10 pessoas eu vou fazer uma colocação eles gravaram esse space que você falou sobre o Moro e ficaram colocando nas redes sociais é isso que eles ficam sem burbulho esclarece para nós vou esclarecer mais uma vez veja o seguinte de quem você gosta de quem você tem mais sentimentos negativos do Randolph Rodrigues ou do Moro? do Randolph Rodrigues mas o Moro não é a pior pessoa não, não é a pior pessoa e quem você tem sentimentos mais negativos do Renan Calheiros ou do Moro? do Renan Calheiros e entre o Omar Aziz e o Moro? o Omar Aziz então você gosta do Moro? não, eu não gosto do Moro pô caramba, meu se você colocar o pior e o menos pior fica o menos pior não com o pior o pessoal parece doido e você votou na Marina? votei na Marina você votaria de novo na Marina? naquela eleição sim por quê? porque era o Aécio Neves que eu já sabia que ele tinha problemas pessoais eu já sabia e o Tucano eu já sabia também que era um partido complicadíssimo tinha a Dilma e tinha a Marina Silva que naquela época eu não sabia dos problemas que o marido dele dela tinha das acusações que ele estava respondendo eu não sabia disso então parecia uma pessoa que não era corrupta não tinha envolvimento nenhum com corrupção e estava disposta a ir para cima do PT pronto e ela estava falando que não ia ter nada de totalitarismo e hoje hoje eu não votaria por que não? porque a rede hoje é um partido que é totalitarista a rede hoje que é o partido dela é um partido totalitarista o Randolfo Rodrigues está lá sim eu acho que ele entra com a dele toda hora na STF daquele cara também está lá então eu não iria mas depende em relação ao que sim exatamente eu votei no Dória ah eu sabia ele apoia o Dória vai votar no Dória para presidente não eu votei no Dória na eleição para o governador antes ele do que o Márcio França meu Deus do céu pode ficar sentado tranquilo se sente em casa na sala daqui a pouco eu sento de novo antes o Dória do que o Márcio França estava falando para você gente para gente por que você comprou um sapato azul você não sabe que é brega usar um sapato azul porque eu estava descalço tinha furado meu sapato e eu estava eu precisava comprar um sapato rápido e era azul ou rosa tinha sapato rosa é só tinha dois pares era um azul por que você comprou uma sandália havaiana rosa eu estava voltando da praia descalço e a minha sandália normal arrebentou e aí pô tinha uma sandália rosa vendendo eu não queria voltar descalço eu comprei uma sandália rosa ah mas você é homossexual não se eu fosse eu assumi pô o Abra mas se você vinha e ser governador de São Paulo o que você ia fazer de diferente dos outros que já foram governadores tudo você tem dúvida o que você ia fazer de diferente de todos você tem dúvida pra começar pra começar não ia ter uma homenagem na cidade de São Paulo evidentemente tem que passar na assembleia mas pô você como governador veja eu como cidadão normal coitadinho coitadinho não né era um cidadão normal consegui passar uma lei era um cidadão estavam querendo abrir todos os condomínios da cidade de São Paulo todas as ruas fechadas o promotor ainda zoa dá um tapinha nas costas tá no meu canal no Youtube dá um tapinha vai lá muda a lei boa ideia eu consegui passar uma lei pô costurei articulei montei advogado montamos tal apresentamos conversa nada nada sem uma sacanagem zero de sacanagem tudo perfeito e o Haddad ainda sancionou a lei num vetor pô se eu consigo fazer isso como um cidadão imagina primeira coisa não vai ter uma homenagem miserável na cidade que eu nasci pra ninguém da família Marinho nem ninguém da família Frias né falar assim águas espraiadas vai voltar a se chamar águas espraiadas não vai ser a menina jornalista Roberto Marinho eu quero tirar essa porcaria daí e a ponte estaiada vai chamar ponte estaiada eu ponho o nome bonito mas não vai ser Frias porque eu acho que a contribuição dessas duas famílias pra nossa nação é horrorosa não merece homenagem então assim é o estado que tem o maior orçamento né Abra veja isso não tá na minha mão vamos ver o que 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 Deus vai dizer ele vai me dar umas duas três duas trilhas e o meu livre-arbítrio vai escolher pela trilha eu ainda não sei o que vai acontecer existe um grande problema também vindo pra São Paulo se essa for a minha trilha eu não vou fugir dela mas eu não tenho obstinação de ir pro martírio porque pra mim vai ser um martírio se eu tive 178 processos eu gastei bastante dinheiro com o processo e processo muita gente também eu como se eu vier um dia a ser governador pô vai ser a mostra grátis porque eu vou meter o dedo em muito vespeiro existe um grande problema também em São Paulo que a gente tem décadas já de PSDB PMDB eles já estão alinhados câmera de vereador tudo a máquina funciona desde 1982 com André Franco Montoro exatamente em 1984 André Franco Montoro indicou pra secretário de segurança o Michel Temer nossa não lembrava disso Michel Temer voltou Michel Temer é muito próximo dos tucanos muito Michel Temer voltou a ser secretário se eu não me engano com Fleury depois ele indicou pros tucanos o Alexandre de Moraes pra ser secretário da segurança de estado de São Paulo esse eu lembro entendeu então você vai puxando um fio esse que é o problema eu sei eu tenho 50 anos bem vividos e eu sei as empresas os donos das empresas aonde ficam como ficaram ricos quem ficou rico honestamente quem não ficou rico honestamente eu garanto pra você que se eu morrer o espólio se eu for governador o espólio que a minha família vai receber não vai ser de um bilhão de reais que a gente fica sabendo porque o governador teve filho legítimo filho bastardo que tava processando a família pra receber o dinheiro e o acordo pra encerrar e eles receberem rápido o dinheiro não ficar 30 anos era 50 milhões de um cara pobre que começou pobre assim como tantos outros você não vai encontrar uma conta numerada minha na Suíça como o José Serra de 60 milhões de dólares uma única conta que pegaram na Suíça a Suíça entregou e o STF mandou não investigar tá proibido não investigar então assim vamos puxando se você acha que tá bom beleza eu nunca nunca fui chamado na minha vida pra tocar um projeto quando tava tudo bem e todo mundo queria entrar pra fazer o que eu faria pra roubar não vou roubar não sei fazer isso nunca fui chamado sempre é sempre o seguinte tem aqui um mega abacaxi pra descascar vamos chamar esse cara daí porque esse cara daí é é isso essa é a minha história que isso vem e aí é